Eu tenho sofrido tanto, é por causa de você Morena cor de canela, que tá inveja flor de pê Volta de novo aos meus braços, pra aliviar meu padecer Você está ao meu lado, acabou o meu sofrer Volta de novo pro rancho, deixa vida de ilusão Nosso filho tá crescido e merece compaixão Todo dia ele fala, mamãe não quer vir mais não Se você quiser voltar, eu te dou o meu perdão Você que é meu juramento, feito no pé do artai Virgem Maria sorrindo, que vem nos abençoar Olha só quem traz o dedo, é que faz você lembrar Meu nome que tá gravado, que nunca vai te acabar Você que é minha coisa, minha mimosa que nem a flor Pensou que eu ia sofrer, por isso me desprezou Mas o plano não deu certo, agora a coisa virou Você não tem mais direito, de gozar do meu amor Você não tem mais direito, mas o plano não deu certo, agora a coisa virou Você não tem mais direito, mas o plano não deu certo